Marinheiro, marinheiro Um grande amor, lembrou, lembrou No porto de Belém, deixou seu coração Com alguém que é seu bem Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Lembrando dos amores que deixou pelo Brasil Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Lembrando dos amores que deixou pelo Brasil Lembrou, lembrou Que lá em Pernambuco Alguém deixou seu coração maluco Lembrou, lembrou Foi lá em Fortaleza E ele conheceu a mais linda princesa Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Lembrando dos amores que deixou pelo Brasil Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Lembrando dos amores que deixou pelo Brasil Lembrou, lembrou Que em Santa Catarina Gostou, gostou De uma linda menina Lembrou, lembrou Que em Santa Catarina Gostou, gostou De uma linda menina Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Lembrando dos amores que deixou pelo Brasil Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Marinheiro, marinheiro, chegou de volta ao rio Marinheiro, marinheiro, chego de volta ao bim